27, deixa eu continuar com as informações, atualiza pra mim, Guga, porque o pessoal aqui tá meio preguiçoso nesse feriado, viu? Eu vou continuar falando sobre área policial, porque a gente falou agora sobre essa situação que aconteceu no Valentina de Figueiredo, mas teve perseguição também no Distrito Industrial, foi, a polícia foi informada que os suspeitos haviam roubado aí um carro branco e que esse veículo aí teria sido interceptado no bairro do Hernando e Sátiro, e eles iniciaram a fuga, né, na hora que foram pegos aí, deram de cara com a polícia, tudo isso foi acabar lá no Distrito Industrial, vamos saber então os detalhes desse caso aí que aconteceu também ontem aqui na capital, vê só. Eu recebi a informação do CIOP, que um gol branco estava fazendo assalto na hora do Engenho Velha, né? A gente saiu em direção à estrada da Chessa ali, que era o Gramami, e batemos de frente, e começou uma perseguição, e quando eles entraram ali na Taipa, né, saíram e pegaram o BR, e na BR eles abandonaram o carro e já saíram atirando na guarnição. A gente trocou o tiro, né, recuperamos o carro intacto, graças a Deus, né, e eles foram pegos posterior, né, entrou na mata, né, e eles fugiram e a gente conseguiu pegar um, né, com o apoio das equipes aí, a guarnição da Barra das Indústrias aí, patamos, o Tenente Disp 12, né, e também as guarnições de motopatrulhamento. E a guarnição do CB José com o CB Vax depararam com um veículo ali no Hernandes Sátiro, iniciaram o acompanhamento, chegando ali nas proximidades da Sueldos, eles abandonaram o veículo, atravessaram a BR e foram até um local de mato que existe ali próximo a Martim, no Distrito Industrial. Então, a partir daí foi feito um cerco, né, várias guarnições foram ao local em busca desses indivíduos, e em rondas, nossa guarnição percebeu que um deles batia com a característica repassada, né, pela guarnição do CB José. Então, ele foi abordado, apresentado à vítima para ver se ele reconhecia, foi reconhecido, e foi trazido aqui para a central de flagrante para fazer os procedimentos. Ó, gente, a vítima reconheceu aí, né, tanto os suspeitos quanto o próprio veículo, mas a gente mostra aqui que, com certeza, eles não só fizeram aí essa vítima não, né, Então, se você foi vítima de assalto por homens, né, nesse carro branco, nesse gol branco aí, procura a central de polícia para você fazer a comunicação do fato, porque a polícia trabalha com inteligência, né, com toda essa situação que envolve a comunicação desses fatos, tá bom? 7h30, eu ainda continuo na área.